Situado no sul do Afeganistão, na província de Helmand e no distrito de Garmzir, fica o Poço de Observação Poço Rock, ou como é mais popularmente conhecido, a Rocha. Mas antes de conhecer a história do lugar mais assombrado do Afeganistão, se inscreva no canal para mais histórias de fantasmas. Sua elevação, mais de 9 metros, claramente tornou a Rocha uma posição defensiva natural durante séculos. Fendas medievais de flechas e os restos de torres fortificadas em seu flanco mostram que este já foi um grande forte de barro que desabou e provavelmente foi reconstruído mais de uma vez. Segundo os habitantes locais, a construção data da época de Alexandre o Grande, fazendo parte de uma linha de fortes construídos em algum momento da violenta história do Afeganistão. Fuseleiros navais dos Estados Unidos tomaram o Poço do Talibã no ano de 2008. Foi nessa ofensiva que eles lançaram uma bomba em um lado da estrutura, derrubando parte dela. Depois disso, grupos de fuseiros navais e soldados britânicos foram postados para proteger o local, geralmente por alguns meses de cada vez, e a Rocha rapidamente adquiriu uma reputação de ocorrências estranhas que não podiam ser explicadas. As tropas americanas se referiam amplamente ao lugar como o ponto de observação assombrado. Apesar de sua aparência rondana, os soldados notaram que o posto de observação tinha uma vibração estranha e inexplicável. Relatos de luzes misteriosas, estranhos barulhos de estática no rádio, quedas drásticas de temperatura, luzes e vozes durante a noite e uma constante sensação assustadora e inquietante. Vários fuseiros navais estacionados lá disseram que se sentiam observados. Alguns juraram que chegaram a ouvir vozes russas sussurrando na escuridão. Havia também o recorrente cheiro de morte e decomposição. Durante as rotações entre unidades americanas e britânicas, foram descobertos ossos humanos enterrados na Rocha. Segundo relatos oficiais, um míssil americano atingiu o poço avançado durante a conquista, aprisionando os combatentes do talibã dentro das cavernas ao redor. Porém, os ossos encontrados datavam de centenas de anos e não poderiam ser dos supostos talibãs soterrados. Mas, não foram somente os americanos que presenciaram coisas estranhas. Uma unidade da guarda galesa do exército britânico também relatou experiências paranormais, vendo coisas estranhas e ouvindo ruídos misteriosos. Segundo os soldados, o poço ficava ainda mais assustador à noite, especialmente entre a meia-noite e as quatro da manhã, com luzes inexplicáveis sendo captadas pelos óculos de visão noturna. Com a saída dos americanos do Afeganistão, a rocha permanecerá um mistério, mais um entre os muitos enigmas do extremo oriente. O poço se tornou parte de uma incrível lenda e o pano de fundo para uma história de fantasmas, construída ao longo das intermináveis guerras que assombram o Afeganistão e seus incontáveis mortos sem descanso. Amém. 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 Amém.